Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de quê? Caixinhas, né? Coisas para a loja, tá, gente? Eu sei que vocês gostaram muito do vídeo de setembro, né? Em outubro eu não gravei, eu esqueci, gente, me perdoe. Mas a partir de agora eu vou tentar gravar todos os meses, tá bom? Chegou a primeira caixinha aqui para o mês de dezembro, tá? Hoje é dia 25 de novembro. E eu vou lançar todos esses produtos a partir do dia 1º de dezembro, tá? Todos os produtos que forem chegando vai ser para dezembro. Porque agora estamos na semana da Black Friday. A loja está na Black Friday. Então, eu não quero lançar nada. Quero deixar a Black Friday suir por si só, sabe? E depois eu lanço o de dezembro, que em dezembro eu estou com várias campanhas em mente. Passou um serzinho aqui. É isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E bora conferir esse vídeo. Outra coisa, gente. Essa primeira caixinha que chegou, dá para chegar mais duas ou três, se eu não me engano. Mas aí eu vou colocando nesse vídeo. Então, se vocês irem com outra roupa, é porque é outro dia. Então, eu vou juntar tudo em um vídeo só, tá? Então, vamos começar. Nessa daqui é onde vai ter mais coisas, tá? Eu pedi base, gente. A base que eu estou aqui da SP Colos, na loja, estou só com algumas unidades. Coloquei até ela na black, porque ficou a maioria os tons escuros. E aí ficou... E eu queria mais outro tipo de base, uma base que fosse mais falada. Eu estava entre Dalla e Adversa. Porém, a da Dalla, gente, é um pouco mais cara, tá? Quem vem de maquiagem sabe. Então, eu peguei a Adversa. Isso mesmo. Essas aqui é tons médios escuros. Ó, dá para ver aqui, ó. Tons médios escuros. Aí, essa aqui, tons claros. Essa outra aqui é... Deixa eu ver aqui. Tons médios claros. Aqui, ó. Tons médios claros. E essa aqui é tons médios, ó. Então, foram esses quatro boxes. Acho que não veio a escura, né? Acho que é isso. Mas como eu tenho da SP Colos, dá para juntar tudo, né? Pedi também esse super lançamento da Sabrina Sato, que é o cílios magnético. Para quem não conhece, deixa eu abrir aqui um para vocês verem como é que é. Eu peguei os cílios mais naturais porque a maioria das meus clientes gostam de cílios naturais. Ó, ele é bem bonito. Vem três. Essa canetinha aqui é como se fosse um delineador, tá? Mas ela é o magnético e vem ainda a pinça. Achei incrível. E muito a qualidade desses cílios são incríveis, né? Eu estou doida para testar isso aqui já. Porque quem não sabe fazer cílios, agora aprende, né? Eu amei. Aí eu pedi seis, tá? Para ver como é que vai ser a saída e tudo mais. Pedi também espondinha da mandala. Ela é bem fofinha, tá? Deixa eu ver aqui para vocês verem. Aí eu pedi ela em chanfrado, ó. Bem, bem fofinha. Aí eu pedi ela chanfrado e pedi ela em gota, ó. A coxinha eu pedi agora nesse mês, porque eu estou com bastante coxinha aqui ainda, né? Pedi também, gente, fixador de make da Ruby Rose. Ó, veio quatro unidades dela, ó. Gente, acabou de chegar. Tá na caixa ainda, como vocês podem ver. Aí eu pedi também esses disquinhos de algodão da Dala, porque o meu olho que está ali já está acabando. Aí eu pedi seis. Pedi também, gente, eu não sei se é lançamento da City Girls, mas é um esfoliante labial. Achei bem interessante, mas os clientes estavam querendo. Então eu pedi. É, pedi reposição também mês passado, gente. Eu pedi quatro unidades desses porquinhos aqui, ó. Que foi a primeira vez que eu pedi. E vendeu no mesmo dia, gente, que eu anunciei e vendeu todas. Aí eu pedi seis agora, tá? Ó, seis porquinhos. Depois eu vou tentar elas. Gente, sempre que vem eletrônico, testem, tá? Tá? Deixa o tapinho certinho. E por último, eu pedi, gente, esse lançamento da Macryl... Ai, gente, é lindo. Lindíssimo. Eu abri um outro aqui, vou abrir esse aqui de novo. Ele vem seis pincéis. Ele é ótimo pra viagem, tá? Ele vem seis pincéis, ó. Gente, que coisa mais fofa, ó. Seis pincéis. Dá pra usar pra pó ou pra blush. Vem uns de olhos e esse aqui de contorno, tá? E ainda vem, gente, a necessaire. Olha que coisa mais fofa. Amei, 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 amei. Não se for de trazer muitos lançamentos assim, assim que lança. Mas esse aqui, na hora que eu vi, eu me apaixonei e trouxe. E é isso, gente, nessa primeira caixinha. Assim que chegar as outras, eu vou atualizando vocês. Oi, migas. Mais uma atualização do nosso vídeo. Na verdade, é a última atualização, né, de compras do mês pra loja, né, de dezembro. Vai chegar mais três cores, quatro cores, se eu não me engano, que eu comprei agora na Black Friday. Só que são produtos, gente, que eu nunca trouxe pra loja. E eu comprei numa loja de loja convencional mesmo. Não foi nem atacado nem nada. Foi na Beauty Box. É Beauty Box, acho que fala. E aí, gente, tava com um preço excelente lá. Coisas da L'Oreal e da Nivea. Eu comprei a água micelar, aquela da L'Oreal, perfeita. Só que eu comprei ela menor, a de 200ml, não sei. Foi, saiu muito barato. Então, compensou pra trazer pra loja, entendeu? Então, eu aproveitei. Então, foi na Beauty Box que tava com as promoções e eu aproveitei. Aí, eu peguei também o lápis da Tracta. E também, é... Essas máscaras que já vem prontas, faciais, da Kiss New York. E tônico da Nivea, que também tava com preço muito bom. Então, é só esses produtos só. Então, vai chegar lá pra meio de dezembro. Não sei se eu vou lançar em dezembro ou em janeiro. Mas aí, eu vou fechando finalizar esse vídeo hoje aqui com vocês, tá? Chegou mais uma caixinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não abriu ainda, acabei de abrir a caixa, assim. Ó, cheio de plástico bolha. Aí, o primeiro produto veio esse mousse aqui, ó. Da Pale Beauty. É um mousse de limpeza facial. Gente, esse mousse é perfeito. Maravilhoso. É... Faço aplicação e espuma suave e cremosa. Limpa, refresca e hidrata. Veio ele. Veio do uso dele. Aí, gente, eu pedi também... Espelho. É, espelho aqui, ó. Da Macrylan. Esses espelhinhos, assim, ó. Ele até cinco vezes... Realmente, ó. Dá pra você fazer bem. Dá pra sobrancelha, gente. Eu vou até fazer e usar ele. Aí, ele vem com esse negocinho aqui, ó, pra você colar, ó. Amei. Eu peguei... Acho que foi quatro. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu acho que eu peguei um pra mim também. Deixa eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Um pra mim. Então, foi espelho. Pedi também bruma. Da Pale Beauty Reposição. Essa aqui é a bruma prata. As meninas gostou mais dela. Aí, eu trouxe mais cinco. É, mais cinco. Peguei também bruma, esse rosê aqui, ó. Da... Como é que ela chama? Da Le Brunce. Bruma iluminadora. Bem bonita essa, né? Peguei três, seis. Peguei também, gente, diluidor de maquiagem. Que aqui eu não tava com diluidor. Eu estava precisando. Ó. Da Pale Beauty. Gente, eu tô amando a Pale Beauty. A Pale Beauty é maravilhosa. Aqui, ó. Diluidor. Caixa é maravilhosa essa caixinha. De quatro. Perdi também paleta da Ludurana, gente. Que tá num preço maravilhoso. Esses produtos aqui eu comprei tudo na Black Friday também. Tava com preço melhor, sabe? Nossa, o pai. Vamos ver. Ó. Eu peguei desse daqui, ó. Esse quarteto aqui, bem bonito. Ó, da Ludurana. Ele é o Nude 1 e Nude 2. Deve ter mais ali também, ó. Esses aqui, ó. Super bonito, né? Peguei dessa grandona aqui, ó. A Urbana. Essa. Gente, ela é muito linda. E tava com preço super bom. Muito bom mesmo. Peguei seis pincéis da Macrylan. Esse pincel vendo muito ele. Que é o duplo chanfrado. O B136. Peguei também, gente, esse daqui. Que, nossa, super fino. Da Macrylan também. Seis? Foi. Cinco. Seis. Que é de Delineal. Eu não tinha aqui na loja. Eu tava precisando. Ele é o A24. Da linha Max. Esse aqui é da linha Black. Esse daqui. E, por último... Ah, é. Os quartetinhos também. Que vem separado aqui. Fez super baladinho, tá, gente? Eu gosto assim. Isso. Eu peguei dois de cada cor, gente. Dois? É dois? Deixa eu ver. No de dois. No de dois. No de um. E no de um. É. Eu peguei três de cada. E foram essas coisas, gente. E veio um batom de brinde da Max Love. Ó. Brinde. Batom vinho. E eu já pego meu fido pra mim. Porque, gente. Quando vem esses brindes assim. Muita coisa eu dou pra cliente, gente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus do beijão. E tchau, tchau.